São incapazes de alugar a respeito da segurança, por isso a polícia vai vir aqui resolver isso de nós. Tinha sido realmente chamado uma plenária, só que hoje por conta de todo o problema e todos os fatos que aconteceram, a gente resolveu entrar em comunicação com o Instituto de Física, com o IAG, colocou todas as pessoas no centro de palhares, as pessoas estão envolvidas até no processo eleitoral, para chamar as pessoas para a gente realmente conseguir fazer uma assembleia. A gente sabe que as exatas têm muita dificuldade em participar desses espaços, que não são plurais muitas vezes, e a gente entende que é muito importante a gente participar e também colocar um pouco a nossa posição. É um assunto muito delicado, eu compartilho com a posição de alguns amigos e pessoas aqui do NIME, é muito complicado essa polarização da PM sim e PM não, porque não é com todo mundo que você dialoga. Quando você coloca fora a PM, fora a PM do mundo, fora rodas, muitas vezes não está caracterizado quais são os problemas e quais são os debates que devem ser feitos acerca desse problema. E é isso que tem acontecido. Então eu acho que muito do que o movimento não conseguiu avançar e não conseguiu conversar com os estudantes é por causa disso. Então ter essa conversa que a gente está tendo hoje, essa assembleia, é muito importante porque a gente consegue tirar uma posição e consegue envolver as pessoas num projeto diferente de universidade. Eu acho que é isso que está precisando. Então quando a gente fala em PM dentro da universidade, está por trás todo aquele argumento da atuação da PM dentro da sociedade e dos resquícios que ficaram, inclusive dos períodos mais passados, dentro da USA. Então quando a gente fala em PM, por que a gente não quer PM aqui? Hoje em dia a PM é uma das polícias que mais mata. Hoje a PM, dentro do mundo inclusive, a PM atua de forma preconceituosa, de uma forma que não tenta resguardar as pessoas, de uma forma que ninguém concorda. E eu acho que a gente tem muito acúmulo dentro da universidade, acadêmico, inclusive político. E a gente sabe que essa não é a solução. Isso é uma medida que simplesmente visa a calar a sociedade, calar a universidade, e que coloca como se fosse a PM a solução dos nossos problemas e não é. Eu acho que foi apontado aqui por algumas pessoas que a gente precisa, inclusive pelo Hugo, cortar a grama. A gente tem ruas aqui que são totalmente escuras, que não tem iluminação adequada. A gente tem muito lugar aqui em que a guarda universitária não circula. Eu questiono um pouco qual que é a presença da PM aqui, no ponto em que a universidade divulga e a própria imprensa divulga que um dos pontos mais perigosos aqui é essa região do Matrão, é a região perto da prefeitura, e que não tem uma PM circulando. Enquanto isso, ela está dentro da Fefeleche, ela está dentro da Poli, como as pessoas inclusive citaram. E eu acho que isso, dentro do CEA da ECA, tudo isso é muito questionável. Então, qual que é a situação que está aposta? Então, acho que a gente tem que ter, sim, aqui uma segurança, porque todo mundo tem medo. Acho que ninguém aqui se sente seguro quando entra dentro da universidade. Mas isso está pautado na iluminação, ter uma guarda universitária que seja capacitada para atender a universidade, aumento do contingente da guarda, que hoje em dia foi diminuído em 30%. Todas essas informações não circulam. E tudo isso proporciona que a gente tenha uma segurança e que não precise ter confrontos com esses que tenham acontecido. Então, acho que é importante a gente ter um projeto para a universidade e uma coisa que dialogue com os estudantes e que consiga dar resposta realmente para os problemas que a gente tem. Que bata nos problemas direto na raiz e que não seja essa nuvem branca que colocaram aí da PM aqui dentro, igual a segurança. Eu falo assim, eu não sou favor ou contra, no sentido que a polícia, na minha opinião, como todos, como todos sabem, tendo um pouco de base na questão histórica, foi feito para reprimir, ela é feita por muitas vezes para isso, no sentido que tem que ficar aqui. O ponto principal que eu quero colocar, como todo mundo quer, acho que a gente ter voz em frente à reitoria, em frente a ser mais democrático, para colocar se vai ter isso, por que vai ter, questionar, é realmente fazer as coisas acontecerem passando por nós, não passando por meia dúzia de pessoas como acontece no nosso país. O que eu estou tentando implementar aqui, como todo mundo quer, é ser um modelo para outras pessoas aí fora também. E como se faz isso? Se reunindo. E como se bate muito a imprensa, mostrando o contrário para o meio de comunicação que nós também podemos criar. É nesse sentido que dá para ser feito, é esse modelo que eu estou tentando implementar, não implementar, mas essa ideia que eu acho que falta ainda mobilização dos estudantes, tanto daqui quanto fora, de colocar um foco, esse foco com a mobilização de todos, para tentar melhorar e mostrar que de fato não são bons estudantes que fazem só isso ou aquilo. O que é mostrar que é diferente do que se coloca aí fora. É isso que eu estou tentando, quando eu coloquei no começo. Em 2007, bem, eu não sei, até 2007, mas eu entrei, até 2007 não tinha pêmio no campus. Em 2007 a pêmio entrou no campus, depois da ocupação da reitoria. Em 2009 ela entrou no campus, que teve até um cenário de guerra, que todo mundo viu, bombas, é só olhar no YouTube. E agora ela entra em 2011 com o pretexto da segurança, do meu ponto de vista. Já morreu pessoas aqui na USP, já morreu gente lá na física, já foram várias pessoas estupradas, meninas, quando eu entrei aqui também. Essa questão da segurança, na minha opinião, é uma questão importante, sim. A gente tem que defender a nossa segurança, mas além de tudo é uma questão da cidade, a cidade é segura. Lá fora da USP tem PM, nem por isso ninguém está livre de ser assaltado, das meninas serem estupradas, enfim, um monte de coisa. A segurança é importante, mas o que eu acho que aconteceu aqui hoje foi um estado de exceção. O que aconteceu aqui hoje não tem precedentes. O que aconteceu hoje aqui, gente, foi a polícia entrando, e aí eu soube que a galera que foi presa, foi presa por formação de quadrilha. Agora, gente, se você se manifesta politicamente e se organiza politicamente, isso é a formação de quadrilha, o que é isso? Senão repressão. Senão a repressão avançando dentro da universidade. Eu não sei. Eu juro pra vocês, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas quando eu entrei tinha bastante festa na USP e hoje já não tem tanto. Quando eu entrei a gente tinha festa de quarta a sexta. Hoje, você tem que pagar ingresso pra ir numa festa que às vezes é lá na Vila Madalena. E é a festa da USP e não acontece dentro da USP. Morreu também um cara na pole, uma vez numa festa, quando eu entrei aqui no primeiro ano. Então só pra finalizar, a questão da segurança é uma questão importante, mas é uma questão da cidade também. Eu acho que a gente tem que focar agora e não perder esse momento. Os estudantes estão sendo reprimidos. O que aconteceu hoje não tem precedência. E se a gente vacila agora no sentido de deixar isso acontecer, a próxima geração talvez não possa nem se organizar e fazer o seu acadêmico, porque isso aqui é a formação de quadrilha. Eu concordo que a questão principal é a repressão, mas que colocar a segurança em segundo plano é perigoso, tanto porque, evidentemente, a questão é uma necessidade fundamental pra todos nós. E se sentir inseguro é uma forma de repressão também. Ninguém se sente livre se não se sente seguro. Mas, além dessa questão mais fundamental, deixar a segurança em segundo plano dificulta muito o diálogo com os outros estudantes. porque a desculpa que foi ativizada por colocar a TN aqui é a questão da segurança. Então, pra levar um estudante, um estudante comum, a um processo efetivo e real de diálogo, de debate, que ele vai repensar a questão da TN aqui, é preciso que ele sinta que existem, sim, alternativas de segurança. Então, pra que ele possa colocar em xeque a questão da arquitação, ele precisa sentir que existem alternativas. E por isso eu reforço, mais uma vez, como eu já disse na outra fala, que precisamos utilizar esse momento pra levar, pra mostrar pros estudantes quais as propostas alternativas à presença da TN. Olá, pessoal. Me chamo Roberto, sou estudante de pós aqui da computação. e me desculpa ter chegado bem atrasado, porque não sei se tem alguém que mora no Cruze, e tô acordado desde 5 horas da manhã, correndo de um lado pro outro. Tipo, mudou de uma forma bem... Delicado, explosivo, explosivo. É, bem explosivo, vamos dizer assim. E desde então a gente ficou passando em sala, teve o ato, e o pessoal foi curto, o pessoal foi preso, e a gente se enviou direto pra delegacia, pra poder se solidarizar com o pessoal, pra dizer que o pessoal não tava só. E eu acho assim, eu concordo que a questão da segurança é um fato concreto, que tem que ser colocado. Porém, eu concordo também com o caso do que você diz. Eu acho que... Independente de uma pessoa ser favorável à PM, independente... Porque assim, uma coisa, é você ser favorável à PM com o pretexto de resguardar a segurança e fazer uma PM comunitária. Outra coisa é você ser favorável à PM com 400 PMs em frente ao curso, que você tinha no curso. Eu acho que é um fato... Divide um pouco a questão da segurança, e eu acho que a questão da repressão foi muito séria. É, e direto, todo momento que a gente vai, o choque vai atrás, toda questão tá o choque lá perto. Então, assim, eu acho que a gente deve levar a uma questão mais no sentido de unificar as forças. Por quê? Porque a gente, agora que tá nesse momento delicado, eu acho que qualquer problema que a gente possa gerar, vai gerar um discurso aí, a gente vai, entre a gente mesmo, pode gerar problemas. Eu acho que é uma coisa que une muita gente nessa questão da repressão. Eu acho que é uma coisa que... é inadmissível hoje em dia, inclusive em 2011, a gente vê fatos como isso. Então, eu acho assim, eu acho que, de fato, eu acho que todo mundo aqui deveria ir para a Assembleia da História, e, provavelmente, se for chamado um ato, todo mundo ir para a delegacia. Por quê? Eu tenho um amigo, amiga, lá na presa, né? E, infelizmente, os meus amigos estão lá porque ela chegou de viagem até Recife e queria conhecer a ocupação, passou lá a ocupação em Recife. Então, assim, vou e ela tá lá. É de Recife, é da Bahia, hein? Né? Então, assim, fora isso, né? Eu acho que, além das amizades, eu acho que a gente tem que se solidarizar com todo mundo que tá lá. Eu acho que, assim, independente de ser amigo, inimigo político, ter discordas políticas, eu acho que a gente, todo mundo concorda. Por quê? Eu acho que isso é absurdo. Todo mundo que tá pagando pela quadrilha, de... uma quadrilha de pensar, eu acho que a gente não pode dizer que o cara tá formando quadrilha dentro da universidade, porque senão a gente tá cheio de quadrilha aqui dentro, né? A gente tá cheio de quadrilha. Em cada laboratório a gente tem uma quadrilha e o que tá pensando. Então, a gente vai ser a maior facção terrorista do planeta. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que ir pra assembleia, colocar nessa posição, nesse sentido, numa posição que unifique todo mundo, independente de ser pró, contra, PM, por segurança. Isso é um debate que a gente tem que fazer, mas eu acho que, nesse momento, eu acho que a gente dizer, PM, rodas, não funciona assim, tá? A gente não é palhaça, a gente não é... Então, eu acho que é mais ou menos esse tipo. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que o que tá acontecendo aqui é sensacional, assim, de ponto de vista do limite, de a gente estar reunindo tanta gente nessa pracinha, ou tem esse debate de chá, o que eu fiz, eu quero dizer, exatamente, né? Eu se diria que a gente ia ocupar essa pracinha. Isso é muito bom. Isso é muito legal mesmo. A gente tem que fazer, cada vez, mais debates aqui nesse espaço. É um espaço que... É muito legal pra isso. Eu acho que é um espaço muito bom. e juntar com as outras pessoas também, viajar aqui pra conciliar, no IEF, no IORM, e assim... Mas então, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu hoje, que foi o que eu tenho que falar, não, 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 não. Eu acho que é um absurdo o fato de ter tanta gente aqui, é porque acho que todo mundo concorda que o que aconteceu hoje é uma coisa que não é comum, não pode acontecer num campus universitário, não pode acontecer numa universidade, num lugar que a gente estuda. Porque, não faz o menor sentido uma... A tropa de choque, o grupo de operações especiais, a força tática estar lá com 400 policiais, cercar um prédio, jogar bomba no cruz para os estudantes não descerem, e prenderem 70 estudantes aqui dentro da universidade. Isso é uma coisa que eu acho que não tem precedentes, nos últimos anos, talvez desde a... sei lá, talvez desde a redução do Brasil, e eu acho que... por isso que a gente está reunido aqui, eu acho que a gente precisa pensar em tirar saídas na assembleia que a gente vai fazer depois ali na FIFA e o Leste para transformar isso numa pauta geral da USP, não só numa pauta que fica restrita à FIFA e o Leste, mas por isso também esse espaço dos cursos de exatas é fundamental, é muito importante. Porque a gente não pode ter um movimento estudantil restrito lá à FIFA e o Leste ir para lá agora e levar cada vez mais as pessoas para participarem nos debates do movimento estudantil, para tomarem posição, para as pessoas terem direito de se manifestar e se posicionar no movimento estudantil e a gente conseguir ter um movimento estudantil mais democrático. Meu nome é Gustavo, mas eu sou conhecido como Zang, eu sou do centro acadêmico do IAG, apesar das pessoas acreditarem que o IAG não existe, a gente até que existe. O foco é esse, que isso não é repressão. Sobre essa questão da fragmentação de pautas, isso é um ponto bem importante ser colocado. Inclusive, a questão da unidade, o movimento nesse processo, ele teve um racha nos estudos do Sabem e acho que hoje, com esse acontecimento, ele ganhou unidade novamente. Ainda mais se a gente focar nessa questão. E eu vou dialogar outra vez com outros camaradas que botaram aí a questão da segurança, também entrar com uma uma segunda prioridade, uma prioridade de, não sei se não, a proposta, de nover. Eu acho assim, como eu falei anteriormente, focado em várias falas, só que isso seria cuidado com uma formação de quadrilha, hoje, depois disso acontecido. eu faço a pergunta, será que é possível a gente se propor a discutir segurança agora, sendo que com a PM no campus, com a PM no campus, isso é possível? todo isso que está dado, cuidado mais claramente hoje, será que é possível a gente discutir segurança agora, assim, com a PM no campus? Eu acho que não. a clareza, certeza que não. Então, por isso, o foco tem que ser a repressão simples, como os camaradas já colocaram. Então, eu acho que também é esse que vai o sentido da, eu já dialoguei com várias pessoas nos cursos, teve paralisação na letras, hoje, na FAO, na ECA, e é tudo em cima dessa questão, ou seja, vamos ganhar unidade, não vamos fragmentar agora. Se a gente começar a colocar outras pautas, aí que vai acontecer mais rachos no movimento, tem pessoas que discordam disso ou daquilo, vai concluir. Então, eu acho que a gente tem que se priorizar pela unidade do movimento agora, ou seja, é da FAO, e a questão principal que está colocada, hoje mais do que nunca, é a questão da repressão. Então, é por aí que a gente vai. Ir lá, com consciência de unidade, todo mundo está indo aqui, propor que a polícia saia para que nós voltemos e discutamos a questão desses regrados. Porque, enquanto a polícia estiver aqui, eu não sei se essa discussão vai avançar, se essa discussão é possível. Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Eu acredito que a polícia vai impedir sim. Ela vai taxar a gente como formador de partilha, ela vai reprimir, vai falar, não, vocês não vão nos retirar daqui, vocês não vão discutir coisas alternativas para a segurança. É isso que eu acredito. Não dá para discutir qualquer outra coisa, hoje, com a polícia no campus. É essa, do meu ponto de vista, a situação, como o colega está falando. se a polícia estiver no campus, qualquer coisa é proibida, tudo é proibido. Então, eu acho que, primeiro, nessa assembleia, acho que pode ser uma assembleia bem grande, por isso, talvez seja bastante confusa, né, é bom a gente ter bastante foco, ter todo mundo unidade, no sentido, eu acho, de tentar, né, acabar com essa repressão. porque acabando com a repressão, aí sim, a partir desse momento, a gente consegue ter o estado que a gente estava antes dela entrar, que não era o melhor estado, mas era uma coisa muito melhor do que a gente estava agora, né, porque a gente não sabe o que pode ser daqui pra frente, se o colega que nem estava fazendo uma manifestação política foi revistado 11 vezes, se eu sair aqui com o pofete, oh, meu Deus do céu, eu nem quero saber, se eu não vou ser preso na mesma hora. então se eu defender uma ideia que seja contra a diretoria, eu não sei o que pode acontecer comigo. Então eu acho que a gente tem que ir, vamos lá, contra a repressão e depois a gente discute as outras coisas, vamos focar no que a gente tem de unidade, no nosso programa que é mínimo, mínimo pra todo mundo. A leitura que os campeões fazem em relação ao próprio debate com a pena aqui dentro, que parece que não faz sentido, mas eu entendo, eu acho que a unidade ela não está, acho que ainda é na repressão, porque de alguma maneira são poucas pessoas que foram reprimidas, a gente tem muitas pessoas que estão aqui próximas, institutos vizinhos, em que a grande maioria defende a presença da PM aqui dentro. Propor uma resposta a tudo isso, mas que dialogue com os estudantes. Muitos estudantes estão favoráveis à presença aqui dentro, não é puxando um fora a PM que a gente vai conseguir essa unidade. Essa unidade tem que se dar colocando uma proposta do movimento estudantil, uma proposta dos alunos do IME, dos alunos da física, do IAG, para suprir essas necessidades que o nosso campus tem e conseguir avançar no debate. Então, eu acho que é muito válido, assim como a gente está conseguindo discutir a PM aqui dentro nesse espaço, a gente ter espaço em que os alunos consigam se organizar, debater as propostas, ver quais são as melhores saídas e aí a gente apresenta essa proposta. Porque a gente nunca vai ter o apoio enquanto as pessoas acharem que se a PM sair, elas vão estar inseguras. A gente nunca vai conseguir dialogar com uma pessoa que só se sente segura porque a PM está aqui. Então, ela nunca vai defender a saída da PM sem ter uma terceira via. E eu acho que a gente tem que ser isso, a gente tem que saber dialogar com todos os alunos, tem que saber expor o que está colocado dentro dessas manifestações. E eu acho que só assim que a gente vai conseguir avançar. A gente tem que buscar uma unidade, tendo um processo de conscientização dos estudantes e tendo fóruns como esse que são amplos em que as pessoas podem colocar a opinião de todo mundo. Eu acho que isso aqui foi muito bom. Só para concluir, acho que eu nunca tinha visto isso aqui no IME desde que eu entrei. Eu acho que isso mostra um pouco o craft que a gente levou que era se o IME está aqui é porque a coisa ficou séria, alguma coisa assim, a coisa está feia. E eu acho que é isso, a gente mais do que nunca tem que participar. Eu acho que é normal em um momento como esse e acho que é bom. Ih, vamos, chegaram! Fora, fora, fora! Eu acho que é, primeiro que é normal e acho que é saudável que em um momento como esse a gente se interstimulado a debater sobre tudo, né? Desde a democracia na universidade que o Eduardo colocou até o Fora Rodas, até a Segurança, debater o que a gente está fazendo na universidade. Eu acho que é muito bom isso. Eu acho que mostra o quanto tem coisa para a gente debater e o quanto esse debate não acaba aqui hoje. O quanto o IME, a Física, o IEG, o IME, tem muito para debater e muito para construir a pensar a universidade que está, a pensar uma proposta da universidade que quer, o que está errado na UUSP. Acho que o debate não acaba hoje e a gente não tem que esgotá-lo todo aqui, né? Acho que o Baldi colocou uma coisa importante que a democracia é na universidade, só queria ressaltar uma coisa, que hoje era um dia que o reitor da universidade tinha chamado de um ser universitário, que é o Fórum Máximo de decisões da universidade. E ele, num momento como esse, com a reitoria ocupada, com toda a discussão sobre a PM, com os estudantes, com esse confronto, com as negociações, o reitor não se dispôs a fazer o conselho universitário para não ter, que é o Fórum que nem isso tem diálogo, mas que debate com os professores titulares, que é um lugar super restrito, alguma coisa da universidade. Nem isso ele se dispôs a fazer. E aí, não se dispôs a fazer e fez o que fez durante essa noite. E eu acho que não tem uma polêmica do que a gente vai, acho que tem que para essa assembleia debater um pouco o que a gente debateu aqui, colocar os problemas de segurança, e acho que a nossa cidade é um pouco nisso mesmo. É que a nossa cidade é independente do que a gente pensa, independente da universidade que a gente constrói, se a gente é favor ou contra a polícia no campus, nenhum estudante dessa universidade vai aceitar 70 presos políticos na universidade. Nenhum estudante vai aceitar que as pessoas acordem no cruz com bombas lacrimogêneas no seu corredor. A gente não aceita que a nossa universidade viva no estado de sítio. É isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente quer que a universidade tire a polícia no campus para a gente conseguir avançar no nosso projeto de universidade. Eu acho que isso que une as pessoas aqui, é por isso que as pessoas estão revoltadas, por isso que as pessoas estão indignadas e por isso que as pessoas estão aqui e querem ir para essa assembleia participar. Acho que a gente tem que colocar aqui. Acho que a gente tem só para concluir duas tarefas em relação a isso, porque não adianta a gente ser só contra a repressão e ir para essa assembleia e colocar isso. A gente tem que ter continuidade para isso. E acho que a Andrea colocou uma coisa que é muito importante, que esse debate da repressão, o debate de segurança, o debate da polícia no campus, não acaba com as pessoas que estão aqui construindo. A gente tem uma tarefa muito importante que é convencer mais e mais pessoas que hoje, tem pessoas que acham que a polícia tem que estar aqui, tem gente que acha que reprimir porque a ocupação estava errada. Acho que cada um que está aqui também tem essa tarefa um pouco de debater com as pessoas. Acho que isso é a tarefa número um do movimento estudantil, de debater com mais e mais pessoas e convencer mais e mais pessoas de que a gente quer construir uma outra universidade, um outro projeto. E para isso vamos fazer debate no IME, fazer mais debate na física, fazer mais debate no IOM, no IAG, na FEFE Leste e vamos juntos construir essa outra universidade que a gente quer. Acho que é isso que é importante também, assistir com esse espírito pouco de que isso não acaba aqui e nem nessa assembléia hoje, da gente continuar construindo isso com mais e mais estudantes.